A espada é segura, mas é muito ruim de acertar. Preciso dar a chave aqui, né? Pra pegar outra chave? Será que está essa chave? E lá se vem. Diretamente do túmulo. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!